Tráfico de drogas na região da Barra Funda. Eu vou para a Zona Oeste de São Paulo, agora acompanhe lá. Estão chegando os MCs da delegacia. Acompanhe comigo. Veja, veja. Olha, um tempo atrás já teve aquela operação, né? Com vários MCs famosos, com envolvimento com o tráfico, mas não dessa forma. E sim na operação que tivemos um tempo atrás, que repercutiu muito, porque a gente teve vários MCs conhecidos tendo que prestar esclarecimentos à polícia, em depoimento, porque foram investigados por terem possíveis relações do tráfico bancarem, né? Shows em que eles participavam, como aconteceu na situação lá do Belo no ano passado, né? Que foi lá, ou esse ano, que teve aquela situação da prisão dele, porque ele fez aquele show lá no Rio de Janeiro que a suspeita é que o tráfico de drogas é que estava patrocinando. Suspeita não, porque realmente foi constatado ali que era o tráfico dominando aquela região de uma comunidade. E aí MCs aqui em São Paulo foram investigados também por essas questões, tiveram que prestar esclarecimentos. E agora nós temos esses funkeiros aí, mas esses com envolvimento direto, eles que faziam o tráfico de drogas.